Considere duas circunferências de raios iguais a dois, tá? Nem falou centímetros, metros, nem nada, tá? Tal que sobrepostas, cada uma passa pelo centro da outra. E aí ele pergunta a área da região comum a ambas. Então, aqui a gente vai desenhar aqui duas circunferências, espero que eu consiga aí desenhar bem, né? Dois circunferências de mesmo raios, tá? Então, só para a gente deixar aqui bonitinho, tá? Dois circunferências aí de mesmo raios. Parece até que ficou legalzinho, né? E aí o que eu vou fazer, né? A gente tem os centros delas, das duas, né? Em que ele fala que cada uma passa pelo centro da outra. Tá? Cada uma passa pelo centro da outra. Então, uma está com o centro aqui e a outra está com o centro aqui. É, não ficou, né? Lá essas coisas, mas... Deixa eu ver se eu dou uma melhoradinha aqui. Um pouquinho mais para o lado, né? Tá. Um pouquinho mais para o lado. Vamos lá. Ficou mais parecido com o real, né? Então, deixa eu só desenhar aqui também uma linha base, tá? Para a gente se entender aqui, tá? E vamos à questão, né? As duas têm raios igual a 2, tá? Então, esse pedaço aqui vale 2, tá? E ele quer a área da região comum a ambas. Então, ele quer essa área toda aqui, ó. Vou desenhar de uma vez só. Que depois vai ser fácil apagar. Ele quer a interseção dessas duas retas, tá? Ele quer isso aí que está em amarelo e não deu mais nada. O resto agora a gente se vira, tá? Vamos lá. Agora a gente tem que se virar. Esse é o bonito da matemática, né? Bem, como é que eu vou saber a área dessa figura? É uma área completamente diferente do que a gente sabe, né? De quadrado, triângulo, paralelogramo, trapézio, enfim. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos nos ajudar um pouquinho mais, ó. Vamos traçar esse segmento aqui, ó. Tá? Vou pegar aqui esse segmento. Que eu sei o tamanho dele, né? Se você olhar, é um segmento que está saindo do centro. Deixa eu botar aqui, ó. Circunferência 1, circunferência 2. Está saindo do centro da circunferência 1. E batendo na circunferência. Então, isso aqui é o raio da circunferência. Isso aqui mede 2, tá? Mede 2. Da mesma forma, esse outro segmento aqui também é um raio e também mede 2. Tá? Também mede 2. Tá? Então, a gente tem aí esses segmentos que são aí raios das circunferências. E você pode reparar que como os dois lados que eu desenho lá em cima vale 2 e a base vale 2, a gente tem aqui um triângulo equilátero. Tá? Então, aqui a gente tem um triângulo equilátero. Então, para eu calcular a área de que essas duas, esses dois círculos aí têm em comum, né? Basta eu calcular a área de dois triângulos, porque aqui a gente tem um triângulo exatamente com a mesma área. Tá? Não vou fazer bonitinho porque eu vou tirar. Mais esses pedacinhos aí dos cantos que estão em amarelo. Deixa eu só apagar aqui o que está em amarelo. Vou deixar em amarelo só a parte curva. Ó. Só a parte curva aqui, que é fora do nosso triângulo. Então, o meu problema é calcular a área do triângulo, que a gente acabou de ver que é equilátero, né? E calcular a área dessas partes em amarelo, tá? Que pode dar um pequeno problema aí para a gente, né? De conta e tudo mais. Mas, vocês vão ver que vai dar para fazer e vai dar para fazer de boa. Tá? Calcular a área do triângulo é fácil, né? Base vezes altura, triângulo equilátero. A gente consegue desenhar a altura, fazer ali Pitágoras, enfim. A gente se vira. Para eu calcular a área dessa parte em amarelo, o que eu vou fazer? Nota aqui primeiro que a gente tem aqui, ó. Deixa eu só fazer uma arte aqui, né? Eu vou pegar aqui o setor circular da figura 1. Vou pegar esse aqui, ó. Vou pegar esse aqui. E vou pegar esse aqui. Se eu pego esse setor circular aí em preto, o que que eu tenho, né? Eu tenho aqui a base. Eu tenho a parte aqui que sobe. E eu tenho aqui, ó. Pedacinho de pizza, né? Pedacinho de pizza. E aqui eu tenho o que fecha o nosso triângulo equilátero, né? Que ficou horrível o meu desenho. Mas aqui inicialmente ficou bonito. Já dá para entender. E aqui a gente tem a parte amarela, certo? Que seria o topo aí do nosso sorvete, tá? O que que a gente sabe, né? A gente sabe que isso aqui é um setor circular. E tem ângulo central igual a 60. Professor de onde é que você tirou esse 60? Nota que eu falei que esse triângulo aqui é um triângulo equilátero? Então, triângulo equilátero tem os três lados com a mesma medida. E, consequentemente, os ângulos internos também a mesma medida. 60, né? Então, cada um desses ângulos mede 60, que vale 60. Para eu calcular a área da parte em amarelo... Deixa eu botar aqui em amarelo. O que que eu vou fazer? Eu vou calcular a área do setor circular e retirar a área do triângulo. Tá? Então, se eu fizer essa conta, né? A área do setor circular e tirar a área do triângulo... Eu vou ter exatamente a área em amarelo. Certo? Então, eu posso fazer isso tranquilo. Porque a área do setor, eu sei calcular. A área do triângulo, eu sei calcular. Então, eu faço uma menos a outra e vou ter a parte em amarelo. Tá? Então, eu tenho a área do triângulo, que eu sei calcular. A área da parte amarela, que eu sei calcular. Então, eu consigo calcular a área dessa parte toda aí, que é comum às duas circunferências. Tá? Então, agora vamos botar a mão na massa. Tá? Vamos lá. O que que eu vou calcular primeiro? Vou calcular a área do setor primeiro. Tá? Então, a área do setor circular... Como é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma regra de três. Tá? Vou fazer uma regra de... Eu vou pegar aqui, ó. Vou botar essa parte aqui pra baixo. Tá? Depois eu venho com ela. Então, a área do setor, ó. O que que eu vou fazer? Se eu tenho, ó, a área do círculo toda, né? É πr². Vamos ver. A área do círculo toda é πr². Né? Isso aí a gente sabe da fórmula. Pra eu descobrir a área do setor, a gente pode fazer por regra de três. Tem uma fórmula, né? Mas eu prefiro trabalhar com regra de três, que a gente não precisa saber fórmula nenhuma. Tá? A área do círculo completo é um círculo completo em que o ângulo central mede 360 graus. Tá? Então, a área do setor circular, que é o que a gente quer, vai depender do ângulo dele. Que, nesse caso aí, é um ângulo de 60 graus. Tá? Então, com essa regra de três, e justamente por causa daí que veio a fórmula, né? Que muita gente decora. A gente consegue encontrar a área do setor circular. Só vou trocar aqui a área do círculo já por πr². Tá? E aí eu multiplico cruzado, como uma regra de três normal, tá? E a gente consegue encontrar a área do setor circular. Ó. Então, a área do setor circular vai ser igual a 60 vezes πr² sobre 360. Esse r², a gente também já pode substituir, né? Porque ele deu aqui, ó. Aqui o raio é dois, né? Raios iguais a dois. Então, a gente troca, né? Esse raio por dois. Já podemos trocar, né? E dois ao quadrado vai dar quatro. Tá? Então, aqui você já sabe que isso aqui vai dar quatro. Posso cortar um zero em cima e um zero embaixo. Lindo. E o seis eu posso dividir por 36, né? Esse aqui vai dar um e aqui vai dar seis. Então, o que sobrou aí na área do setor circular? Sobrou quatro π e o seis embaixo, não é isso? Ou sobrou alguma coisa? Não, né? Quatro π sobre seis, tá? Posso simplificar esse quatro π sobre seis? Posso, tá? Mas eu vou deixar assim por enquanto porque não vai... Não vai me maltratar, deixar assim, né? Não vou matar nenhum matemático, né? Vou deixar assim. Poderia trabalhar com dois π sobre três, sem problema. Tá? Mas eu vou deixar assim, tá? Agora a gente consegue calcular a área amarela? Não, né? Porque falta a área do triângulo, lembra? A área amarela é a área do setor circular, que a gente acabou de calcular, menos a área do triângulo. Então, vamos agora para a área do triângulo. E a área do triângulo, meus queridos? Olha só. É um triângulo equilátero. Então, vamos pegar aqui, ó. O triângulo equilátero. Ó, ficou feio não, hein? De base 2, tá? Então, a gente pode aqui traçar a altura, tá? Que vai cair exatamente no meio. Então, aqui vai ser 1 e 1. Aqui a gente tem lado 2 e lado 2. E a altura é o que eu quero descobrir, que é o H. Então, se a gente olha aqui somente para um desses triângulos, né? Que é um triângulo retângulo, a gente faz Pitágoras e consegue achar o valor da altura. Para depois calcular a área, tá? Ah, professor, tem fórmula aí para eu descobrir a área de um triângulo equilátero. Tudo bem. Se você sabe, você pode usar. Ah, existe fórmula para eu saber a altura de um triângulo equilátero. Você pode usar, tá? Mas se você não sabe, você faz Pitágoras, tá? Então, aqui, ó. Pitágoras é rapidinho, ó. A hipotenusa é 2. Então, 2 ao quadrado igual a soma do quadrado dos catetos. H ao quadrado mais 1 ao quadrado. Não tem mistério, tá? 2 ao quadrado é 4. 1 ao quadrado é 1. Passa o 1 para o outro lado, então vai ficar 4 menos 1 igual a h ao quadrado. 4 menos 1 é 3. Então, se h ao quadrado é 3, a gente tira a raiz quadrada e vai ficar 3, tá? Deveria ser mais ou menos? Deveria. Mas como a gente está na geometria, a altura é positiva. Então, a gente foca só no positivo, tá? Se a altura do triângulo é raiz de 3, a gente consegue agora a área. Vamos lá para a área, ó. Então, a área, que é base vezes altura sobre 2, vai ser o quê? Base, que é o lado, 2, vezes altura, que a gente acabou de calcular aí, sobre 2. Professor, então quer dizer que a área do triângulo é igual à altura? É, tá? Então, a área aqui é raiz de 3. C é a área do triângulo. Vou botar aqui até um Tzinho, né? Porque eu botei a área do triângulo lá. Se tem a área do triângulo, se tem a área do setor, eu consigo descobrir a área aí em amarelo. E aí acabou o nosso problema, ó. Então, a área em amarelo é igual à área do setor, que é 4π sobre 6, menos a área do triângulo, que deu quanto mesmo? Raiz de 3, né? Raiz de 3. Então, descobri a área em amarelo. Descobri a área do triângulo. Agora, a gente consegue calcular a área daquela figura linda de morrer, né? Linda de morrer. Vamos lá, ó. Como é que eu calculo agora a área? Só pra gente ficar esperto, ó. Essa aqui é a figura simétrica, né? O que eu tenho em cima, eu tenho embaixo. Então, a área do que eles têm em comum, ó, que é essa parte aqui, em azul, o que eu tenho em cima é a mesma coisa que eu tenho embaixo. Então, na verdade, eu quero calcular a área de dois triângulos equiláteros, né? Então, eu vou botar aqui, ó, a área total. A área total? Não, vou chamar a área em comum. Seria a área comum. Então, vai ficar muito grande também, né? Então, a área comum vai ser o quê? A área de dois triângulos, ou seja, duas vezes a área do triângulo. Que eu tenho um triângulo em cima e um triângulo embaixo. Eu já fiz esse desenho aí. E a parte em amarelo, eu tenho quatro. Tenho duas em cima e duas embaixo. Então, eu vou multiplicar por mais quatro vezes a área amarela, tá? E aí, a gente termina o nosso problema em si, tá? Então, eu vou ficar aqui com duas vezes a área do triângulo, que a gente achou aqui raiz de três. Mais quatro vezes a área em amarelo. Vai ficar quatro pi sobre seis, menos raiz de três. E agora é conta, né? Agora acabou. Só calcular isso daí, ó. Vou ter, ó, dois raiz de três. Mais quatro vezes quatro. Vai dar dezesseis pi sobre seis. Aqui é distributiva, né? Esse vezes esse. E esse vezes aquele lá. Menos quatro raiz de três. E aí, acabou, né? Ó. O que eu posso fazer, né? Posso simplificar o dezesseis por seis. Posso dividir por dois, né? Então, vai dar oito. E aqui três. Poderia ter feito isso antes, né? Mas, enfim. Deu a mesma. É... Oito pi sobre três. Que foi aquela parte ali que eu simplifiquei. E esse dois raiz de três. Esse menos quatro raiz de três. Eu posso somar e subtrair, né? Então, é a mesma raiz. E aí, dois menos quatro. Vai dar menos dois. Raiz de três. Fiquei em cima? Não. Não fiquei em cima. Então, essa aqui é a área que eles têm em comum. Então, oito pi sobre três menos dois raiz de três. Que é exatamente a letra... Letra E, né? Letra E de equação. Letra E de equação. Oito pi sobre três menos dois raiz de três. Ficou grande, né? Ó. Exatamente igual. Finalizando aí a nossa questão bonita demais, né? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.